Olá você que acompanha o Sobralense, bom dia. Estamos em Sobral, estamos no distrito de Chaibaras, acompanhando a movimentação deste dia 1º de maio de 2022. A nossa transmissão tem o oferecimento da farmácia Donato, que está localizada na rua Caetano Figueiredo, no número 1667, farmácia Donato, no grande Sinhaçabóia, 36140120, 36140120 ao telefone. Você está acompanhando imagens ao vivo do distrito de Chaibaras, aí a parede do açude, aqui a ponte bastante movimentada, domingo dia 1º e ali embaixo o Sangradouro. A movimentação intensa aqui no distrito, as pessoas comemorando a cheia do Chaibaras, que após 11 anos voltou a transbordar. Bastante movimentado, muitos populares, muitas famílias curtindo aqui na parede do açude, não, no Sangradouro. Você visualiza ali famílias, crianças, aqui a galera tomando uma cachaçinha de leve. Muito bacana amanhã de domingo no distrito Chaibaras. Se acompanha imagens ao vivo. Abraçar os nossos internautas que estão aqui no Sobralense. Maurício, bom dia. Raimundo Souza, abraço para você Raimundo. Gente boa. Valeu Raimundo Souza, Raimundinho. Estamos em Chaibaras, você visualiza aí a movimentação intensa na parede do açude, na ponte do açude. Muitos populares, famílias prestigiando aqui esse momento. Haja vista, há 11 anos o açude não sangrava, o açude não transbordava. Você vê, visualiza a festa das águas. Olha aí como tá bonito. Domingo, dia 1º, 1º de maio de 2022. momento histórico. As pessoas aguardavam ansiosas pela sangria, pela sangria do Jaibaras. E muitas pessoas hoje estão aqui comemorando, curtindo, tomando banho, tomando aquela cachaçinha. A gente até pede para as pessoas não exagerar, porque cachaça e água não dá certo, né? Cachaça e água não dá certo. Está aí para você que segue o Sobralense. Manhã de domingo, 1º de maio, distrito Jaibaras. Vamos mostrar ali o outro lado da ponte. Vamos passar aqui o trânsito. Está intenso também, bastante movimentado. Essa água escorre para o rio Acaraú, a lâmina de sangria. A gente vai repassar daqui a pouco. Aqui a ponte, a água escorre para cá e vai até lá no outro lado. Então está aí para você que acompanha o Sobralense. Manhã de domingo, Jaibaras. As pessoas curtindo, tomando banho. Aqui no açude público, Ares de Souza. O açude Jaibaras. Daqui a pouco a gente volta.